as peninhas o que eles comem aqui é balut esta receita é balut é uma chica um franguinho pequenino tem aquela linha ali dentro the chicken is inside there the little chick little chick o Ricardo está a comer o Ricardo vai comer o Ricardo vai comer o que o que eles estão sendo tão interessante o cu o cu ahhh ah ahhh 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 o que tem balut eu cantarei de times ahhh Isso é muito bom para vocês. É muito saudável.